Fala galera, ali é Santos, canal Força Natural, vamos por aqui, já fui ali deixar Dona Ana Malta no trabalho, a gente pega um pedacinho aqui da BR-316, né? Pra poder entrar ali no bairro, no bairro de Rio Novo, pra deixar ela no trabalho Já estamos aqui de retorno, vamos voltar pra Maceió E vamos lá, vamos subir, aqui é 60 km hora, aqui ó, tem um radar ali Deixa eu dar uma jogada de água aqui Uma chuvinha de leve, mas o sol tá aí ó, quente, quebrando tudo E vamos que vamos, um videozinho aí curto aí pra vocês que gostam do nosso dia a dia aí Tá certo? Hoje eu fui deixar na Malta ali no trabalho e eu digo, vou voltar agora aqui Ontem eu fiz o clima bom, ali em cima, lá em cima, ali naquele, naquela parte alta ali É o clima bom ali, tá? E hoje eu não sei se eu vá lá pelo Santo Dumont, se eu vá normal mesmo O importante é que vocês venham comigo, né? Então, pessoal, muito obrigado a todos que estão sempre com a gente aí, né? É, deixando aquele like, compartilhando os vídeos com os amigos É... Deixando comentário, que é super importante Muitos comentários a gente recebe todos os dias, todos os dias E a gente fica muito feliz, sempre quando a gente pode vai lá, responde todo mundo Eu faço de tudo pra não deixar ninguém sem resposta Agora, pessoal, preste atenção aí Que muita gente, é... Faz comentário nos comentários dos outros Se você fizer um comentário no comentário de outra pessoa Abaixo do comentário de outra pessoa e não abaixo do nosso vídeo, do nosso conteúdo Né? Por exemplo É... Eu publico um vídeo Aí, o seu Aderbal vai lá Aí diz Rapaz, Maceió tá bonita, não sei o que, não sei o que e tal Fez um comentário Aí, a dona Tônia vai lá Embaixo do comentário do seu Aderbal que diz que Maceió tava bonita A pessoa vai lá e Abre um comentário embaixo do comentário do seu... Do seu... Do seu Aderbal Ao invés de comentar no vídeo Aí, esses comentários que ficam É... Comentário do comentário Ou seja, você tá comentando junto com outra pessoa Esses eu não vejo Eu não tenho acesso Eu não recebo a notificação Agora, os outros Os que você faz direto no próprio vídeo Aí, esses daí, a gente... Né? A gente consegue... É... Capitar todos E responder também Tá certo? Já estamos aqui na parte alta É... Do tabuleiro, né? Lá do direito o clima é bom Tabuleiro é porque é a parte alta, né? Aqui é 40km Tem que passar em 40km aqui E aqui eu vou... Vou tentar entrar aqui, ó A esquerda aqui Que é a entrada Do Santo Dumont Vamos hoje fazer esse pedacinho aqui Do Santo Dumont pra vocês Eu nunca vim por aqui Inclusive, tem um... Tem um amigo que trabalha comigo Que mora aqui Né? Não só um Mais de um Que mora aqui no Santo Dumont Tá certo? E... E é isso A cidade vai crescendo Vai expandindo Onde tem espaço O pessoal ocupa, né? E vai fazendo os loteamentos Vão comprando Vão construindo A casa pequenininha Depois vão aumentando a casa Aí vai chegando a infraestrutura Aí chega a água Depois chega a energia É desse jeito É desse jeito Só quem pode comprar É... Terreno Todo organizado É quem tem dinheiro Quem não tem Compra nos lotes aí Que... Quem tem terreno Vai dividindo E vai loteando Vai vendendo Vai vendendo Vai vendendo Né? E aí vai dando certo A galera vai Fazendo suas casas Depois a prefeitura Vem a necessidade De colocar Coleta de lixo Melhorar A... A questão da água Do esgoto Da energia Né? Aí... É um abraço Correr pro abraço É desse jeito Tá certo? Então vamos por aqui Ali na frente A gente vai virar a esquerda Se eu não me engano Eu acho que um dia Eu passei por aqui Tá? Um dia eu passei por aqui Eu acho que eu tenho um vídeo Um vídeo que eu gravei por aqui No centro do mundo Eu acho Tá? Não digo De certeza absoluta Mas tá aí Esse é o nosso Ali é o O restaurante da Maria Gorda Aqui na direita Entrando ali naquela rua à direita Um restaurante muito conhecido Restaurante da Maria Gorda E aqui é uma das vias Principal do centro do mundo Porque tem a outra De trás Que é onde é o corredor de transporte Onde passa os ônibus É... É uma avenida igual a essa Paralela a essa Só que nas ruas de trás Aqui à esquerda Eu venho por aqui Pra gente Sair ali no Próximo da UFAL E aí a gente Eu vou direto aqui Eu quero Ver se eu pego o retorno Lá na frente Não sei como é que eu vou fazer Porque É complicado aqui Pra gente Ir pra outro lado Ir pra outro lado Quem tá do lado de cá Ir pra o lado da Do estádio É complicado Ter que ir lá na frente Pra pegar o retorno Porque aqui não dá Mas assim Eu vou entrar aqui À direita Se não der pra gente Pegar o retorno A gente vai Que eu acho Que não vai dar Porque é bem mais Pra frente Aí a gente vai Pra A gente vai Por outra área Tá certo Então vamos que vamos Bora que bora Simbora Sem demora Aqui a gente já sai Enfrenta a UFAL Tá certo Enfrenta a UFAL Aqui Vamos lá Pegar aquele Transitozinho ali E a gente vai Passar por baixo Do viaduto E de lá A gente Pega a BR-316 A menina Menino Marcelo E vai em direção Ao Shopping Pátio Se tivesse como A gente retornar aqui Pra ir pro outro lado Do estaque Eu iria Mas não tem Aqui não tem Retorno a 300 metros Tem retorno a 300 metros Mas eu não sei Se é retorno Retorno a 300 metros Mas é A entrada do retorno Pra ir pro outro lado Tem que ir lá na frente Fazer A rotatória Aí ó É a passarela Da frente da UFAL Tá pessoal É a passarela Da frente da UFAL Aí aqui A gente vai BR-316 Litoral Sul Centro A gente vai Por aqui Ó Por aqui E ali na frente A gente pega Por baixo Que se eu tivesse Ido direto ali Eu iria Cometer o erro Que um dia desse Eu cometi Eu fui Por esse outro Avia aí Do lado esquerdo Daí E eu acabei É Sendo obrigado A fazer o retorno Lá Lá na frente E aqui A gente pode A opção Onde vai Aqueles ônibus Ali Volta pra lá Pra Aquela via Onde eu vim De Satuba Ali Ali Volta pra lá E aqui A gente vai Pegar por baixo Pra pegar A via expressa Tá Calu Será que é o Calu Que vai ali naquela carreta Meu amigo Calu Grande abraço O Calu O Eduardo Pelli Na BR O O O O Moraes Na BR O Cleito na BR São os amigos aí O youtuber também Que tem Vídeos Na plataforma aí No canal deles aí Do youtube E a gente tá sempre Trocando ideia Por isso que eu sempre Lembro deles É Quando eu tô É Fazendo conteúdo também Né A gente vê uma carreta O Calu Por exemplo Tem um Canal de carreta Aí a gente lembra Sempre Dos amigos Aqui ó A gente já vai sair Na via expressa Tá certo Já estamos Dentro da via expressa Próximo do hospital Hospital Metropolitano Hospital Metropolitano Beleza Vamos embora Vamos embora Já estamos aí Há Quantos minutos Doze minutos Deixa eu dar uma olhada Aí quantos minutos Nós já estamos De vídeo Estamos onze minutos De vídeo Agora a galera Só quer os vídeos Longos Né Pra passear Bastante Tão Tão gostando E acostumados A passear Comigo Que só querem Vídeos longos Quem não me conhece Mais uma vez Eu sou Elias Santos Do canal Força Natural A gente grava conteúdo Mostrando o dia a dia Da cidade A movimentação O crescimento Da nossa cidade Matando a saudade De quem está Fora da Fora do nosso estado Fora da capital Pessoas que moravam Aqui Que foram embora E ficaram com saudade Da cidade Por algum motivo Teve que ir Né Os nossos Conterrâneos Nativos Que foram embora Por algum motivo Em busca de oportunidade De um novo emprego De um novo amor Né Tem pessoas que vão embora Porque se apaixonam E aí Vão-se embora Por conta disso Rapaz E E hoje a gente Está vendo aí Falar lá Sobre o O Oba-Oba Lá Sobre o Como é o nome dele João Moraes Parece Né E a Patrícia Poeta Do programa Encontro O programa Encontro É o programa Da Da Rede Globo Das manhãs Da Rede Globo Aí teve uma Uma treta lá Como dizem Né Uma treta Entre os dois lá Não é diferente É pessoal Setor de trabalho Não é diferente Né Em todos os cantos Sempre vai haver Pessoas Desse tipo Né Que não se entende É Que por algum motivo Acabam criando Atrito Eu não sei Quem está certo Quem está errado Não estou aqui julgando Ninguém Só estou citando A questão É Do trabalho Né Da Da Do local De trabalho Né Que é um local Muito pertinente Para esse tipo De situação Né Das pessoas Disputarem Espaço Essas coisas Eu vou por aqui Eu vou por aqui Por dentro Vou virar Aqui A direita E a gente Vai por dentro Eu vou dar Uma passada Ali no Vou dar uma passada Ali no Nos Correios Eita Mas está fechado Eu vim por aqui E principalmente Dando o evento De fato A galera Pela Como é o nome Conteúdo Mostrando Esses condomínios Aqui do lado Esquerdo Ali na frente Aqueles prédio Ali na frente Eu fiz uma vez Um conteúdo Mostrando eles Na verdade Eu mostrei Condomínios Próximos do Shopping Bom para morar Eu acho que é isso O nosso O nosso O nosso vídeo E aqui Estão construindo Mais Condomínios Nesse padrão Aí Nesse mesmo padrão Desse aí Está sendo construído Aqui Nesse muro Aqui do lado Aqui Tá Então fique atento Aí que são Mais condomínios Próximos Do Shopping Bom para morar Preço Bem acessível Digamos assim Atrativo Tanto para compra Como para aluguel Né Aqui É o Costa da Luz Parque E esse outro É o Bahia Dourada Então se você quiser Pesquisar aí Já dá aquela pesquisada Já descobre onde é Né É um condomínio Um grande Começa lá Onde a gente Passou ali na portaria Mais um pouco Para trás E vai até aqui Nesse canto aqui E do outro lado Com a frente virada Para O Shopping Para que tem outro Tá certo Esse é os fundos E aqui É a rua de trás Onde vocês estão vendo Essa Essa caixa d'água aí Do outro lado Já é A Via Express E o Shopping Pátio Então é bem pertinho O Shopping Pátio Fica atrás Dessa caixa d'água Aqui Bem Bem atrás mesmo Estamos aqui Na No Salvador Lira Na 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 empresa Alma Viva Essa empresa Que a gente passou Agora ali É a Alma Viva Que eu falei No vídeo de onde Que tem umas pessoas Fazendo teste Para 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 colocação Teste não É de curso Né Eles fazem o curso Para poder vir trabalhar Aqui Aí faz um curso De Operador De Telemark Operador De Telemark Olha que carro Com a cor bonita Aquele vermelho Daquele carro ali Cara Muito bonito Muito bonito mesmo E é isso pessoal Então Cumprimos O que prometemos Saímos de lá Da Da Mar Friar Daquela região Próxima da Mar Friar É Já em Satuba E Chegamos aqui No Shopping Pátio Com uma rota Nova para você Passando Passando por dentro Do Santo Dumont Passando por dentro Do Salvador Lira E falando aí Né Do programa Encontro Que antes Era da Fátima Bernardo E depois Acabou Entrando Na mão Da Patrícia Poeta E do Não sei se é João Moraes Eu não lembro O nome dele direito Porque eu também Não sou muito De assistir Esses coisas De manhã Assim Eu não tenho Muito tempo De assistir Mas fica aí O nosso Passeio de hoje Eu queria agradecer Imensamente A vocês Que ficaram com a gente Até aqui Deu Vai dar 20 minutos De vídeo Um vídeo Bem interessante Uma rota nova Locais bons Para morar Bem pertinho Do Shopping Pátio Como eu mostrei aí Para vocês Condomínios bons Para morar Próximo do Shopping Pátio Está aí Vocês acabaram De passar Por ele aí Né A gente Passou ali atrás E aí Empresário Que estão querendo Alugar um Um ponto bom Aluga 799998 99988 8709 E o 793025 5513 Isso aí É um prédio Bem grande aqui Tem que dar Um grau nele Reformar Mas é um prédio Grande aqui Dá para fazer Dá para fazer Um bocado de coisa Galera Como prometemos Chegamos aqui No Shopping Pátio Não sei se vocês Estão vendo lá Aquela caixa d'água Que eu falei Do lado esquerdo Ali É o prédio Que eu falei Que já era Do outro lado E do lado direito Já é o Shopping Pátio Então Condomínios bons Para morar Perto do Shopping Pátio Vai ser O título Desse passeio nosso Um grande abraço A todos Fiquem todos com Deus Até o próximo conteúdo Até o próximo vídeo O canal Força natural Tchau 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 Galera Tchau